O agronegócio é uma locomotiva que promove o desenvolvimento de Goiás. Perder uma safra inteira é prejuízo para o produtor e para a economia do Estado, e claro, para o país. As variações climáticas estão entre os principais motivos dessas perdas. Para minimizar os impactos de vários problemas, os produtores rurais estão investindo cada vez mais no seguro rural. E ó, eles garantem que vale a pena. Quem fez a reportagem foi a Patrícia Piaça. Nessa propriedade de quase 600 hectares em Silvânia, a 80 quilômetros de Goiânia, Seu Manuel planta soja e milho. A colheita do milho está quase no fim. Essa é uma boa safra, mas nem sempre foi assim. Por quatro vezes em menos de cinco anos, ele precisou acionar o seguro rural. Além do cereal, ele também teve problemas com a plantação de soja. Em novembro, tivemos excesso d'água, pouca luz e pouco calor, porque ficou nublado o tempo inteiro. Ela não cresceu muito. Depois, aí chegou mesmo aquela soja sem grande perspectiva de colheita, porque eu estava colhendo a faixa de 66, 65 sacos. Vinha colhendo por ano, por hectare, a média minha, né? Como se isso não bastasse, na hora de colher, uns três ou quatro dias de colher, chuva de pedra, granizo. Aí sim, Patrícia foi tão desesperador. Tinha lugar aqui onde nós estamos filmando, aqui onde nós estamos fazendo essa reportagem. Caiu tanta soja que você colocava o dedo no chão e não pegava no chão, era soja amarelinha de soja. Se não tivesse o seguro, realmente seria desespero total? Seria desespero total, porque eu teria perdido 90% da minha lavoura, se não sem. Há 10 anos, ele paga o seguro rural. No começo, tinha uma pólice mais simples. Não cobria as perdas com a produção. Descobriu a necessidade de um seguro mais completo do pior jeito. Amargou um prejuízo de 800 mil reais, dívida que paga há seis anos. Depois da terrível experiência, ele agora desembolsa anualmente mais de 100 mil reais com o seguro de produção, que é calculado em cima da quantidade de sacas. E um seguro contra a queda de preços. Por último, o produtor também decidiu adquirir o seguro de vida, que traz tranquilidade para ele e para a família. Vou trabalhar sossegado, posso gastar meu dinheiro, posso fazer o que eu achar que devo fazer, me divertir inclusive, sem risco. Não vou deixar meus filhos em dificuldade. Pelo contrário, se a gente perde, sai da atividade por esse motivo, por óbito, qualquer coisa assim, você não vai deixar seus filhos em dificuldade. Eles vão continuar, o banco vai receber o agente financeiro, vai receber aquela dívida e você vai ficar com toda a produção e eles podem continuar a atividade sem dificuldade. As variações climáticas estão entre os principais motivos de grandes e também pequenos produtores em procurar o seguro rural. Anda cada vez mais difícil prever o tempo. Se um ano vai ser de mais ou menos chuva, se determinado período vai ser de uma seca amena ou rigorosa, onde até o fogo pode transformar o trabalho de meses em cinzas. Esse vídeo mostra uma plantação de cana no sudoeste goiano, sendo consumida pelo fogo. O incêndio também atingiu uma palhada próxima e uma coletadeira. Um avião monomotor tentava ajudar no combate ao fogo. O prejuízo para o produtor que não tem seguro foi de cerca de um milhão e meio de reais. O frio e a chuva também podem ser um grande problema, principalmente quando o que cai do céu é gelo. O produtor rural já conta com vários riscos que ele precisa administrar. Eu acho que o fato dele não ter essa preocupação junto ao clima e garantir um mínimo para que ele possa se estabelecer na cultura, independente do que aconteça com o clima, é fundamental. O mercado de seguro agrícola é amplo. Além da agricultura, ele ainda protege o patrimônio do produtor, seus produtos e o crédito para comercialização desses produtos. Entre os principais seguros, existe o destinado à pecuária, que garante o prêmio em caso de morte de um rebanho ou animal. Tem também o seguro de vida do produtor rural, destinado ao produtor que é devedor de crédito rural e que terá vigência limitada ao período de financiamento. O beneficiário será o agente financiador. E o seguro de benfeitorias ou produtos agropecuários, para cobertura de perdas e danos aos bens relacionados às atividades agrícola, pecuária, aquícola ou florestal, que tenham sido oferecidos em garantia de operações de crédito rural. Segundo o Sincor, o mercado de seguro rural movimentou em todo o Brasil, no ano de 2018, cerca de 2 bilhões de reais em apólices. O número parece muito, mas ainda é baixo. Isso porque dos 62 milhões de hectares com produção rural no país, menos de 5 milhões tem algum tipo de seguro agrícola. A gente tem percebido que essa geração nova que tem chegado, de agrônomos, de zootecnistas, de produtores rurais, principalmente aqueles que têm assumido a propriedade dos pais, sim, de fato, esse pessoal tem trazido uma cultura muito boa para o mercado, inclusive uma cultura de crescimento de contratação dos produtos de agro. Para tentar facilitar uma maior adesão de produtores ao seguro, o governo federal anunciou que vai aumentar o subsídio para o Plano Safra 2019-2020. Vai passar de 370 mil reais para 1 bilhão de reais. Dados do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural mostram que 57% do valor total aplicado nas apólices foram para a segunda safra do milho, 13% para o trigo, 12% para a soja, 5% para a uva e 13% para as demais colheitas. Para quem trabalha com o seguro rural, a ajuda do governo ainda não é a ideal, mas deve movimentar consideravelmente o mercado. Nos últimos anos, o governo sempre destinou uma verba considerada baixa e insuficiente até para o agronegócio. Esse número girava em torno de 450 milhões aproximadamente. Agora, nessa nova gestão, há um projeto para a safra 19-20 que o governo destine pelo menos um bilhão de reais para subsídios. Então, nós, o mercado segurador, entendemos isso como um fator altamente positivo para o seguro agro. Quem quiser ficar na atividade, quem quiser ganhar dinheiro com atividade, quem quiser ser moderno, porque não é só não, você tem que ser moderno, você tem que se garantir, garantir a sua produção, garantir a sua família. O seguro é uma coisa muito importante. Olha só, gente, informação que vale ouro, viu? Inclusive, eu quero dar parabéns para a Patrícia Piaça, até porque os nossos produtores, a indústria deles é essa daqui, ó. Ela é a céu aberto, né? Então, tem vários fatores que podem trazer prejuízos para esses produtores e nós dependemos deles, né? Nós dependemos muito deles. Olha aí o alimento caindo aí. Parabéns, Patrícia Piaça. Obrigada a essas pessoas aí que contribuíram com a gente, com essa matéria tão importante e informativa. Obrigada, Patrícia Piaça.